Aquele material, que é a participação em gols do holandês, depois a gente mostra algumas imagens e debate um pouco mais sobre o jogador que o Corinthians trouxe do futebol europeu. Então, a sequência do Memphis nos últimos oito jogos, assistência contra o Inter, gol contra o Furacão, assistência contra o Racing, o gol da vitória sobre o Cuiabá, assistência contra o Racing, não participou de gols contra o Palmeiras, gol contra o Vitória e o gol de hoje. Jéssica, e esse jogador? Ah, é determinante. Eu lembro de uma seleção que a gente fez, Rizek, na chegada do Memphis, quando o Corinthians anunciou o Memphis. Nós debatimos exatamente se ele seria o jogador para tirar o Corinthians do rebaixamento. E ele foi esse cara. Porque, para mim, hoje o Corinthians escapa do rebaixamento com essa vitória. Ele foi esse cara. Poderia ser só no ano que vem, que ele só ia conseguir estar bem fisicamente para ajudar o Corinthians em 2025? Não, ele conseguiu encaixar agora. Tem muito a ver com o encaixe dele e do Yuri. O Yuri cresce demais jogando ao lado do Memphis. São dois jogadores que conseguem ler muito bem o espaço. E o tamanho do Memphis? Ele é um cara que lhe chama a marcação. Quando ele domina a bola, todo mundo já percebe que ele tem uma visão de jogo, uma inteligência para jogar, que dele vai sair algo interessante. Então, ele acaba chamando a marcação para ele e tendo ao lado dele um jogador que se movimenta e que lê bem o espaço, como é o Yuri. Então, encaixou muito bem. O Corinthians já jogava com dois atacantes antes dele, é verdade. Mas ele é um jogador que tem muita qualidade. Então, ele é o cara. Se a gente pudesse... Eu estou gostando muito do que o Yuri está fazendo. O Corinthians está vencendo muitos jogos graças ao Yuri também. Mas a entrada do Memphis, o peso que ele deu para o time, é de um time que passou a jogar um futebol que não é de rebaixado. E o quanto a ótima fase do Yuri pode ter a ver também com o companheiro de ataque dele? Porque, assim, o Memphis vai estrear contra o Atlético-Guaniense. A gente vai mostrar agora a sequência do Yuri, que vai iniciar aqui na sua tela um jogo antes da estreia do Memphis, que é contra o Fortaleza, a vitória de 2x0 fora de casa, que encaminhava o Corinthians rumo à semifinal da competição. Lembrando que aí, Zé, que mesmo antes do Memphis, o Yuri já jogava com uma dupla de ataque. Geralmente o Romero. Sim. E estava começando realmente a dar sinais de melhora. É que, na minha opinião, quando o Memphis chega, o Yuri dispara mesmo. É isso. Aí tem a estreia contra o Atlético-Guaniense, do Memphis, né? Quando o Yuri faz uma assistência, mais uma assistência no jogo da volta contra o Fortaleza. Aí, um gol na derrota para o São Paulo. Copa do Brasil ele não marcou. O Corinthians não marcou gol. Os dois que ele marcou contra o Inter. Gol contra o Furacão. Dois gols contra o Racing. Outro gol contra o Racing. Gol contra o Palmeiras. Gol contra o Vitória. E o gol de hoje. Então, assim, é uma sequência de um jogador que teve uma primeira metade de ano de muitas críticas e que agora a gente está debatendo a possibilidade de passar o Pedro como artilheiro do ano no Brasil. É, assim, aqui do meu lado está um cara que começou a carreira jogando de ponta e pegou a transformação do futebol brasileiro dos anos 90, né? Da saída do 4-3-3 na maioria dos times para o 4-4-2. Seja ele com losango, com dois meias, dois volantes, enquadrado. E, assim, o Paulo até pode falar muito melhor do que ele porque jogou assim. Eu acho que o Yuri, assim como o Mendes, já falamos algumas vezes sobre isso aqui. São dois atacantes. Eles não são nem centroavantes e nem pontos. Então, quando você coloca esses dois jogadores em dupla no ataque, com liberdade de movimentação, fazerem um X no ataque, quando um der profundidade e o outro volta um pouquinho. Se um abre para ponto, o outro fixa o posicionamento entre os zagueiros para o time não perder profundidade nem presença na área. Tendo esse entendimento, que não é difícil, com dois caras inteligentes e bem arregimentados dentro desse esquema, acho que a tendência era certa. E ainda tem um detalhe para falar do Memphis que é o seguinte. O Memphis em forma, se ele estiver em forma, pré-temporada bem feita, sem sequência de lesão, ele tem talento para ser o melhor jogador do Brasil numa temporada. Tecnicamente falando, ele pode ser o melhor jogador que joga aqui no nosso futebol durante um ano. Sem ter essa condição, ele já está fazendo a diferença. Imagina quando ele ganhar essa condição. E ainda mais, se o Corinthians tiver um time que fique mais tempo com a bola. O Emiliano falou ali na coletiva algo que eu concordo muito. Falta esse time controlar um pouco mais o jogo com a posse. E tem jogadores que podem fazer isso. Tem o Garro no meio-campo, tem o Bidon, que é um excelente complemento para a criação. O próprio Carrillo é um cara que pode ajudar nesse sentido. Acho que o Ranieri é um volante que tem mais qualidade no passe em relação ao Martínez, então também pode ajudar nesse ponto. Se o Corinthians ficar mais com a bola, o Memphis tiver mais sequência de jogos, sem lesões, com uma pré-temporada, em dupla com o Yuri, a tendência é que a gente tiver um ótimo desempenho no primeiro. Eu falei bem pertinente a pergunta sobre o estado físico do Memphis, que eu também estou surpreso pela rápida evolução. Geralmente ele cai no segundo tempo dos jogos, né? Sim. É normal. Ele não jogava desde a Eurocopa, cara. Sim, é natural. Desde julho desse ano ele não entrava em campo. Não tinha clube para treinar, inclusive. Então assim, a gente imaginava que ele pudesse ajudar muito tecnicamente. Mas como fisicamente ele evolui muito rapidamente, a parte técnica vai também se sobressaindo mais facilmente. Mas hoje foi uma questão que me chamou a atenção isso. É importante o jogador continuar no jogo, mas eu acho que hoje era um dia para, faltando 10 minutos ali, tirar ele porque desgaste do jogo, desgaste da temperatura, desgaste da maneira quando o Yuri sai, ele que tem que se fazer na frente. E teria até evitado o cartão dele. Exatamente. Teria o jogador contra o Vals. Porque você tem que pensar também, ah, não, eu quero que ele melhore o seu condicionamento físico, mas às vezes é importante você também tirar o seu jogador para ele se recuperar depois para outro jogo, sabendo que o Yuri já tinha saído com a contusão. O Coutinho falou a respeito dos dois atacantes, André, e para mim chama muito mais atenção. Primeiro, porque eles são chamados de segundo atacantes. Os dois são os segundos atacantes. E isso é muito bom para um time que tem um cara que para mim é fundamental para esses dois caras jogarem. O garro. Que é o garro. Bota lá de baixo toda hora. Exatamente. Se você não tem um garro para esses caras jogarem, eles não recebem a bola, eles não vão ter direcionamento, não vão ter condições para se movimentar dessa maneira. O Corinthians, para mim, tem quatro jogadores fundamentais. O goleiro, que está em uma fase esplendorosa. O garro e esses dois atacantes. Óbvio que você tem um conjunto, você tem que ter um meia, que você falou do Bidon ou do Martínez ou dos caras que fecham, que são carregadores de piano. Mas se você não tiver a qualidade para o jogo, para a bola chegar redonda lá na frente, para a bola ter essa condição de finalização, você depende muito desse meia. E esse meia é o garro, cara. Quando ele tem a bola nos pés, a canhotinha dele, ele faz milagre com ela. Ele é inteligente, ele enxerga o espaço para esses jogadores, ele cai na esquerda, cai na direita, ele é leve. Então, ele tem condições de fazer isso, fazer esses dois jogadores renderem. Quando você joga com dois atacantes, você tem que ter esse meia. Se você não tem esse meia, for jogar com outros dois jogadores que vêm de lado, você não pega na bola. Sei não se o garro não é o melhor meia do campeonato. Tu também. Sei não, hein? Também.